Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui em frente ao hospital Marinho de Roque Macedo para falar um assunto muito sério. Nos últimos dias, nas mídias sociais e também nos jornais, nas grandes emissoras, também foi mostrado para que todo mundo veja esse grande alerta. Será que nós estamos vivendo os fins dos tempos? Será que nós estamos vivendo o apocalipse? As pragas que foram no passado, será que estão hoje, nos dias de hoje? Depois de passarmos por uma terrível pandemia, onde atingiu a maioria, muita gente perdeu suas vidas, depois de passarmos por tudo isso, antes já veio a dengue, ebola, chikungunya, todos esses tipos de doenças. Aí veio a pandemia. As crianças ficaram mais ou menos ilesas. Porém, agora está surgindo em todo o mundo, em alguns países da Europa e no Brasil, já tem mais de 200 casos que foram confirmados, uma doença que está atingindo principalmente as crianças e adolescentes. Chama-se hepatite. A hepatite misteriosa. Essa é a hepatite onde a ciência ainda não descobriu quais são as causas, o causador desta doença. Normalmente, a hepatite é causada por infecção através de fezes, entre outros atributos. Os cuidados que devem ser tomados é sempre evitar o contato com fezes, coisas poluentes, e também sempre lavar as mãos com água, sabão, sempre manter a higiene com álcool, enfim. Esses são alguns dos cuidados. Manter a distância de fezes de animal ou humana. Isso é importante. E o que é a causa desta doença? Os sintomas desta doença? É uma inflamação no fígado. E agora está rodando tanto nas mídias sociais como também nas grandes emissoras que em vários países da Europa e no Brasil são mais de 200 casos da hepatite misteriosa. Onde cientistas, médicos, travaram uma batalha para descobrir o que é o causador desta doença. Pessoas que têm menos de 10 dias para ter um transplante de fígado. Se não, é a morte certa. E agora, nós, depois dessa pandemia que nós passamos, depois de tanta ebola, dengue, chikungunya, agora vem essa para atingir as crianças. O que será que está acontecendo? O que será que o nosso mundo está recebendo? Será castigo? Será uma alerta para que o povo comece a fazer mais o bem? Nós estamos aqui em frente ao hospital, o local ideal onde as pessoas são socorridas para que a sua vida continue estável. Porém, graças a Deus, aqui em Irassema, nenhum caso foi constatado de hepatite. Mas, no mundo, no Brasil e no mundo, está rodando esta notícia que essa misteriosa doença está atacando. E ainda ninguém sabe as causas e nem como combatê-la. Por isso, fica aqui um alerta à TV Irassema trazendo para você. Evite o contato com tais coisas como fezes de animal ou humana, esgotos. Sempre mantenha a higiene. Quando for mexer com uma coisa assim, com limpeza, sempre usar luvas. Manter a distância de coisas que venham prejudicar a sua saúde e das suas crianças. Cuidado, as crianças têm sido a mais atingida. A pandemia passou, as crianças ficam quase ilesas. Mas agora veio essa doença. Por que será que veio? Uma pergunta que eu faço para você. Olha ao seu redor, será castigo? Será que estamos vivendo os fins? Um alerta? O ser humano precisa praticar mais o bem? O que está acontecendo? Será as pragas que houve no Egito estão voltando? Quem sabe? O que sabemos o certo é que precisamos de uma solução para essa doença. Que é misteriosa, mas que já tem tirado vidas e deixado muitas pessoas tristes. Com a imagem de Alisson Duarte, Francisco Filho, para a redação da TV Irassema. E aí Tchau!